Oi pessoal, uma ótima noite para todo mundo. Nessa terça-feira, uma área de baixa pressão localizada no estado de São Paulo e uma outra localizada na altura do oceano deve manter as instabilidades sobre boa parte do país, no caso em evidência agora a região sudeste, centro-oeste e também nordeste. No nosso sudeste, a gente tem um estado de atenção principalmente para essa área em azul mais escuro do mapa, que começa pela costa do estado de São Paulo, vem até a região sul do estado do Rio de Janeiro, abrange também o nosso sul de Minas, Triângulo, Norte e Noroeste de Minas Gerais também. Durante todo o dia a gente pode esperar sim pancadas de chuva bem mais fortes, volumosas, além de rajadas de vento e trovoadas. Falando agora das temperaturas dos nossos municípios, em Pouso Alegre a gente inicia essa terça-feira com 17, podemos chegar aos 24 graus, 24 graus também em Lambari, que também terá 25 milímetros de precipitação, assim como o Pouso Alegre, e em Gonçalves, devido ao volume mais alto de chuva, 35 milímetros, nós teremos uma temperatura máxima de 22 graus. E a pedido do Maurílio Barbosa, a previsão do tempo de cinco dias da semana inteira para a cidade de Munhoz, a cidade que registrou hoje mínima de 15, máxima de 26 graus, nessa terça-feira já deve registrar 22, devido ao volume alto de chuva. Na quarta cai para 21, devido ao tempo encoberto, a falta do sol, e na quinta-feira e também na sexta teremos 23 graus. A partir do sábado, novas temperaturas em elevação. A partir do sábado a gente vai ter aí cerca de 26 graus de máxima para Munhoz. E muitas pessoas me questionaram sobre esse fim de semana, eu ter emitido alguns alertas durante a previsão do tempo, e simplesmente não choveu aqui no sul de Minas. E a explicação está no mapa, a trajetória que a frente fria fez durante esse fim de semana. Esse mapa é o atualizado de segunda-feira, onde a gente pode perceber que a massa mais densa aqui da frente fria simplesmente não passou pelo sul de Minas. A gente pegou meio que a rabeira da frente fria. E no segundo mapa a gente observa na ilustração que essa área em azul mais escuro foi quem sofreu aí com as fortes chuvas. Inclusive, uma das cidades que sofreu foi o Batuba, litoral norte do estado de São Paulo, onde a gente teve cerca de 170 milímetros em um só dia. Então, que bom que não veio pra cá. E aí E aí E aí E aí E aí